Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal. Se você é novo por aqui, por favor, já se inscreva, deixe seu joinha, seus comentários, que ajuda bastante o canal por aqui. E hoje a gente vai decorar uma igreja chamada Avivamento Bíblico. Se você conhece, comenta aí, deixa nos comentários, se tem aí na sua cidade. Enfim, você já está acostumado, eu sempre decorando a minha igreja, que é a Assembleia, né? E hoje eu fui convidada a estar decorando uma igreja, que vai ser o Congresso de Irmãs, e a responsável, ela quer mais ou menos parecidas decorações que eu faço lá na minha, enfim, né? É as coisas que eu tenho também, então já está aqui no carro, arranjo o painel, alguns tecidos, né? Esse daqui eu deixei esticadinho no banco para não amassar, né? O tempo está nublado e agora são 8 e 15 da manhã, então bora para o vídeo. O tempo está nublado e agora são 8 e 15 da manhã, então bora para o vídeo. O tempo está nublado e agora são 8 e 15 da manhã, então bora para o vídeo. O tempo está nublado e agora são 8 e 15 da manhã, então bora para o vídeo. O tempo está nublado e agora são 8 e 15 da manhã, então bora para o vídeo. O tempo está nublado e agora procura. A pessoa está nublado e agora é? A pessoa está nublado e agora não está nublado e agora são 11 da manhã. O tempo está nublado e agora? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí